Hoje nós vamos falar de um assunto que quase ninguém fala aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar de assessoria. Então senta que está começando mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações. E fique comigo até o final desse vídeo, porque no final eu vou mostrar pra você como você pode evitar perder dinheiro pagando uma assessoria se você simplesmente fizer um pouquinho mais de perguntas. E se você não sabe o que é uma assessoria, deixa eu explicar pra você. A assessoria é quando um brasileiro chega nos Estados Unidos e pra não ficar perdido, ele contrata um outro brasileiro pra pegar ele no aeroporto, levar ele pra abrir conta em banco, levar ele pra comprar um carro, levar ele pra comprar um celular, apresentar aquele restaurante mais badalado da cidade e às vezes arrumar uma casa e até arrumar um emprego. Fato, essa pessoa que está te oferecendo esse serviço de assessoria, além da grana que ela cobra de você, ela ainda ganha comissão dos serviços que ela te indicou. Por exemplo, se ela te indicar um banco e você abrir a conta naquele banco, ela ganha uma comissão pela conta que você abriu ali. Se ela te indicar uma concessionária e você comprar um carro na concessionária, ela ganha comissão daquele carro que você comprou. Se ela te indicar um apartamento e você alugar aquele apartamento, ela também ganha uma graninha aí nesse apartamento que você alugou. Ou seja, além da grana que você paga pra ser assessorado, ela ainda ganha se você consumiu o serviço ou o produto que ela te indicou. E antes que venha alguém aqui no meu canal me encher o saco falando que eu tô incentivando o imigrante a fazer coisa errada, eu não estou incentivando ninguém a fazer nada de errado. Fazer assessoria não é ilegal, é um trabalho como qualquer outro. O que é ilegal é uma pessoa prestar serviço sem ter uma empresa aberta ou não declarar os ganhos desse serviço no seu imposto de renda. Ou uma pessoa auxiliar, transportar, dar moradia ou incentivar uma pessoa a ficar no país mesmo sabendo que ela está ilegal. Arrumar trabalho pra imigrante que não tem permissão pra trabalhar nos Estados Unidos também é contra a lei americana. Mas nem todas as pessoas que prestam serviço de assessoria sabem exatamente qual é o visto ou o status do cliente. Então, contanto que a pessoa não saiba se a pessoa tá legal ou ilegal, ela não tá fazendo nada de errado prestando assessoria. Fato, não existe nos Estados Unidos nenhuma lei que te obrigue a denunciar um imigrante se você souber que ele está ilegal no país. Mas, auxiliar um imigrante que você sabe que está no país ilegal pode trazer problemas sim. Agora que eu já fiz o meu disclaimer, vamos continuar esse vídeo. Ultimamente eu vejo várias pessoas reclamando aí no muro das lamentações do Facebook da assessoria que receberam. Muita gente falando que não recebeu o serviço que contratou. Mas como eu sempre falo, o combinado não sai caro. O problema aqui não é que a pessoa não recebeu o serviço que ela contratou. O problema é que o serviço que o assessor tá oferecendo e o serviço que a pessoa acredita que vai receber são duas coisas totalmente diferentes. Então a expectativa e a realidade acabam não se alinhando quando eles se encontram. Por exemplo, traslado de aeroporto. Expectativa. A pessoa vai me pegar no aeroporto, de terno e gravata, ficar comigo no carro o dia inteiro, passeando pela cidade, mostrando todos os pontos turísticos. Realidade. A pessoa vai te pegar no aeroporto, te colocar dentro do carro e te levar pra sua cidade de destino. Contas em banco. Expectativa. O meu assessor vai me pegar e vai me ensinar tudo sobre investimento nos Estados Unidos, vai me arrumar a melhor conta corrente, vai conseguir arrumar cartão de crédito pra mim com limites altíssimos pra eu começar a gastar do primeiro dia que eu cheguei nos Estados Unidos. Realidade. Ele vai te levar no banco, vai te apresentar pro gerente que talvez ou não fale português, muitas das vezes eles falam um espanhol meio aportuguesado, ele vai sentar pra tomar o cafezinho dele, você vai lá se virar com o gerente e no final ele vai receber a comissão dele. Compras de carro. Expectativa. O cara vai te levar numa concessionária com os melhores preços, os melhores carros, pra você conseguir comprar o carro dos seus sonhos com o menor preço do mercado. Realidade. Ele vai te levar pra única concessionária que ele conhece que vende carro pra imigrante só com passaporte e que dê pra ele a maior comissão possível. Ele vai te apresentar pro vendedor e você e o vendedor vão se virar. Eu já vi casos de gente que usou serviço de assessoria pra comprar carro em concessionária e depois de algumas semanas o carro deu problema, o cara ligou pro assessor pra reclamar do problema e o assessor virou e falou pra ele o problema não é meu, é seu e da concessionária. E o assessor tá certo, o problema é do cara e da concessionária. A gente já tá na metade. Então se você já passou por algum desses problemas que eu tô falando aqui, coloque nos comentários aqui embaixo pra gente ir alertando a galera que tá pensando em vir pros Estados Unidos. E se você colocar o nome de alguém aqui nos comentários, eu não vou apagar não, eu vou deixar o nome aqui. Então coloca aqui todas as histórias com nome e sobrenome pra gente poder alertar quem são os picaretas de 2018. Moradia. Expectativa. O seu assessor vai arrumar a melhor casa ou apartamento pra você e sua família. Vai te ajudar a preencher toda a papelada e te explicar tudo que você precisa saber pra você não perder dinheiro quando você for alugar uma moradia aqui nos Estados Unidos. E se você não conseguir moradia no primeiro dia, você ainda acha que ele vai te levar pra dormir no chão da sala da casa dele. Realidade. Ele vai te apresentar pro dono da casa, pra você e o dono da casa resolver aí os termos do aluguel entre vocês. Em muitos dos casos, eles vão te ajudar simplesmente a procurar casa em jornal ou em mural de restaurante ou supermercado brasileiro, mas ele não vai ficar te dirigindo pra baixo e pra cima por vários dias até você arrumar uma casa que você goste. E se prepare. Escreva o que eu tô te dizendo. Ele não vai te levar pra dormir no chão da sala da casa dele, não. Se prepare se você não conseguir arrumar uma casa no primeiro dia pra ir dormir num albergue qualquer por aí. E pra finalizar, emprego. Expectativa. Você vai conseguir um emprego no primeiro dia, trabalhando cinco dias por semana, oito horas por dia no mínimo, e você já tá aí com o seu pagamento da primeira semana garantido. Realidade. Ele vai te apresentar pra algumas pessoas que ele conhece, que podem ou não estar precisando contratar alguém pra trabalhar na construção. Ou como acontece em muitos dos casos, esse te ajuda a arrumar emprego, significa que ele vai te levar numa padaria ou num mercado onde tem aqueles murais onde as pessoas colocam os anúncios de emprego, e dali pra adiante você se vira. Ele ajudou. Ali você se vira. Espero que esse vídeo tenha aberto seus olhos, e que você tenha aprendido nesse vídeo a fazer as perguntas certas pra você poder alinhar as suas expectativas com a realidade do serviço oferecido. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.